Desde muito cedo, aprendi a amar o Rio. Foi essa vontade de trabalhar pela cidade que me fez, aos 26 anos, encarar o desafio de tocar uma secretaria no governo Conde, realizando obras e programas importantes. Em Brasília, há 14 anos, trabalho para trazer recursos e projetos que ajudam a melhorar o Rio e a vida das pessoas. Participe do movimento Rio Estamos de Olho. Vamos juntos fiscalizar e zelar pelo bem do Rio e dos cariocas.